Alô Torre TVN, meu parceiro Varginho, Tauã, Natan, estoura no fio Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar eu largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Querendo um futuro, esperando um volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar eu largo tudo e vou voando Eu não quero te ver chorar Por isso não me peço que eu não posso dar E cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Cê é Matheus Ferraz ao vivo Eu te corpo solteiro, sentimento amarrado Querendo um futuro, esperando um volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar eu largo tudo e vou voando Eu não quero te ver chorar Por isso não me peço que eu não posso dar E cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito